Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Martinelli. Eu me chamo Rafael. E eu me chamo Laerte. Aqui é o canal... Família Carioca em Portugal. É isso aí pessoal. Hoje a gente resolveu fazer um vídeo pra falar um pouquinho sobre ideias que você pode ter pra trabalhar por conta. Isso pessoal. Ideias, dicas, pra que vocês venham. E você que tem a ideia de trabalhar como trabalhador independente não quer trabalhar numa empresa e sim quer trabalhar por conta própria você que sim, você consegue, você pode. E você consegue, assim que você chega aqui em Portugal você já consegue. Pelo artigo 89, como trabalhador independente você pode sim trabalhar por conta própria fazer vendas trabalhar com alimentos. Não é isso, amor? É isso aí pessoal. Tem várias dicas. A gente vai falar algumas delas mas claro, deve ter pessoas aí que tem também dicas vocês colocam aí nos comentários pra ajudar o pessoal aí. Isso aí. Como nós aqui que trabalhamos com móveis com vendas de móveis com armazenamento com transporte mudança e emitimos o recibo verde porém porém essa época agora do inverno fica um pouco difícil de comprar mobílias porque as mobílias sobem muito são muito caras que as pessoas utilizam muito nessa época e chega na época do verão as pessoas estão desfazendo de algumas coisas estão desfazendo de casas não é isso, amor? É, isso aí. E nós temos oportunidade de comprar e revender e fazer um estoque de mobílias eu confesso que as nossas mobílias acabaram agora nessa época do inverno que eu tinha bastante mobília e vendi todas e agora eu estou em busca de comprar mais não é isso, amor? Isso aí, pessoal. Então, e eu também quero falar aqui um pouquinho sobre o Rafael ele está aqui pedindo para me coçar ele que ele está com varicel 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 que aí no Brasil é catapora catapora ontem ligaram da escola à tarde que saiu umas bolinhas nele aí a gente buscou ele na escola já levamos no centro de saúde e lá a gente foi informado que realmente era varicel mas graças a Deus ele não está dando febre está tudo bem só está coçando mas também não tem tantas bolinhas assim não e a doutora ela me explicou que realmente essas bolinhas saem muito rápido porque de manhã ele não estava foi à tarde e lá na escola a educadora falou para a gente que está tendo mesmo um surtozinho lá de outras crianças crianças que também estão então essa semana ele não vai a aula vai ficar aqui com a gente até passar né é isso aí galera catapora no Brasil né o que que tu comiu na escola ontem filho sopa bacalhau abras e salada salada viu galera as crianças aqui em portugal comem bacalhau abras na escola a gente na escola na nossa época né claro na nossa época né a gente comia macalhau com salsicha arroz feijão e ovo cozido né eu principalmente eu que estudava no brisolão né nunca estudei em colégio particular eu comia dessa forma né no Brasil né e ele gosta de bacalhau né amor inclusive ele gosta eu gosto porém eu não gosto de bacalhau eu como bacalhau só se for no natal né mas aqui as crianças tem oportunidade de comer essas coisas assim naturalmente nas escolas né porque bacalhau no Brasil todo mundo sabe que é muito caro né e aqui em portugal já não é assim né galera pronto vou voltar ao assunto sobre as dicas pra vocês aí que tem ideias de trabalhar como trabalhador independente aqui em portugal nós mesmos aqui em portugal trabalhamos com vendas né como vocês sabem e também não só vendas de imobília como vendas também ó de bijuteria gente ó tá vendo cordão ó isso aqui é do vendizel que eu compro né eu compro do vendizel né esse aqui ó é da jordan botar aqui né que minha mão escurinha né dá pra vocês verem melhor tá vendo galera da jordan né esse aqui ó mostra aqui que a mão da martinelle é branquinha minha mão já é mais escura tá vendo galera destaca mais tá vendo essa aqui é a barra de ouro né que eu compro também que nós compramos essa aqui ó é da erva né e tá aqui galera vem tudo assim ó vem tudo assim ó no saquinho ó né tudo no saquinho no aliexpress que a gente compra galera a gente compra e revende já vendemos bastante né não era só isso que a gente tinha a gente tinha mais né inclusive eu já tenho mais encomenda pra chegar aí que eu compro bastante galera pra revender e não só isso como também boné que nós compramos bonées né né olha aí ó é os bonézinhos bonézinho da mercedes ó e boa qualidade tá vendo tá com papelzinho aqui dentro ó né eu tenho o meu galera desse daqui eu tenho um desse aqui também que eu gostei muito né então eu compro de acordo com o que eu gosto né esse boneco também da bmw já vendi bastante galera agora agora eu só tenho esse aqui meu né esse aqui é o meu do meu uso esse daqui esse daí da martinelli da celeste esse aqui da chicago chicago bolso nossa tem que ter um cabeção aqui esse aí que o rafael tá usando e eu compro galera pra revender eu anuncio no aliexpress e já garanto o meu também né já garanto o meu já deixo o meu né galera mas vocês vocês que não gostam de trabalhar com venda de algumas coisas assim desse tipo vocês também podem fazer outro tipo de trabalho que é muito bom aqui também como manicure que tem vários vários preços né tem umas que cobram 15 tem umas que cobram 20 outras 30 outras 30 né e os equipamentos você pode comprar no aliexpress chega super rápido e os produtos pessoal se você tiver o certificado né do curso que você fez né você pode apresentar na loja que eles te dão desconto nos produtos não só o desconto é bom hein galera o desconto é bom mesmo verdade é um desconto bom mesmo não só nos produtos de unha como também nos produtos de cabelo mesmo se o certificado for de unha então eu achei isso daí muito legal quando eu soube né então o pessoal aí que tá vindo que quer trabalhar com unha com cabelo que realmente os preços são bem legais então pessoal eu peguei aqui umas coisinhas pra mostrar pra vocês né que eu comprei pro meu uso mas que assim eu gosto muito pra mim são de boas qualidades que pra quem quer trabalhar fazendo cabelo né eu acho que é uma dica legal aí pro pessoal e ela já viu no salão galera ela já foi no salão né e alguns salões de beleza e usam esse equipamento que ela comprou né que não é caro que ela vai mostrar pra vocês ó esse aqui é um secador da philips né ele tem deixa eu ver aqui a voltagem ah 2100 watts não sei se dá pra vocês verem ele é muito bom ele é uma ótima qualidade né que pelo menos eu gosto e eu pesquisei né comprei esse aqui se eu não me engano o preço né que já tem mais de um ano que eu comprei foi menos de 30 euros acho que eu peguei até numa promoção na rádio popular não foi moço lembra foi né esse secador aqui comprei comprei essa prancha aqui né que é da babylise esse aqui eu comprei no site no site da notino que é um site muito seguro aqui em portugal também peguei numa promoção vou deixar o link aqui do site da notino pra vocês também eles entregam em casa tudo direitinho e tem vídeo da notino galera tem vídeo de produtos de beleza da notino que Martinelli já comprou eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem que realmente os preços são bons é e essa prancha aqui também é muito boa eu paguei 62 euros nela se eu não me engano acho que foi sim foi com desconto na promoção porque agora a gente entrou e aumentou um pouquinho tá de 70 a 80 tá quase isso é agora aumentou porque eu já comprei já tem uns dois anos né amor que eu comprei sim e essa aqui também essa daqui eu me lembro que eu comprei recente essa daqui foi 21 euros foi não foi no site da notino foi em outro site mas eu paguei 21 euros chegou rápido também que é uma uma escova né ela seca né e alisa né só que ela não é aquela rotativa não mas eu prefiro assim por isso que eu comprei assim é muito boa também essa escova aqui então é isso quanto é que foi essa escova 21 euros então galera isso aqui são ideias pra vocês aí que querem fazer esse tipo de serviço vocês podem começar aos poucos é só vocês irem nas finanças e trabalhador independente vocês vão emitir recibo e vocês vão declarar esse valor é e vocês podem adquirir o título de residência trabalhando por conta própria né sendo trabalhadores independentes é eu pessoal eu confesso pra vocês que não é minha praia nem fazer cabelo e nem fazer unha porque se fosse né com certeza eu já teria começado aí um negócio assim nesse ano mas eu acho que pra isso também a pessoa tem que levar jeito tem que gostar e não é minha praia realmente não é minha praia eu prefiro continuar trabalhando com vendas sabe que é o que eu mais me identifico entendeu em negociar em vender e galera Martinelli também ela tem todos os equipamentos de unha nós compramos o de secar o de secar nós compramos a lixadeira compramos tudo pelo AliExpress porque ela já fez unha em outras em algumas pessoas algumas são boas de fazer e algumas são ruins de fazer a última que Martinelli fez foi na casa da Agnes né da galera da família tudo novo em Portugal que ela fez muito bem ela mandou muito bem na unha inclusive nós estávamos conversando com eles sobre trabalhar dessa forma e vocês podem galera trabalhar dessa forma e comprar os equipamentos no AliExpress como eu e o Martinelli nós fizemos nós compramos a lixadeira nós compramos o aparelho de secar a unha o secador de unha o gel compramos as lixas o gel compramos tudo pelo AliExpress tudo pelo AliExpress e assim pessoal aqui em Portugal eu pelo menos eu senti bastante dificuldade até para marcar para fazer a unha por isso que as vezes eu fico a maioria das vezes eu estou com a minha unha sem fazer por conta disso que as vezes eu ligo e não tem vaga então eu resolvi comprar todo o material e fazer o mesmo aí meu esposo me ajuda né amor fazer em casa porque realmente as vezes é difícil então para quem quer começar nessa área eu acho que vai dar super certo isso aí você que trabalha com alimento e trabalha numa empresa né dica de coxinha galera coxinha salgado bolinha de queijo congelar embalar botar a data de validade e vender para as pessoas que você trabalha na empresa né igual eu fazia na cor azul quando eu trabalhava na cor azul eu e Martinelli a gente fazia pizzas pré-assada a gente fazia a gente preparava as massas embalava pré-assava recheava embalava entregava galera e deixava lá toda sexta-feira eu fazia de 20 a 30 pizzas então galera você consegue ganhar dinheiro dessa forma aqui em Portugal né você consegue vender boné né consegue vender boné e outras coisas também né amor isso consegue fazer transporte consegue vender cordão bijuteria aqui galera em Portugal não fala cordão se fala fio né aqui são fios né aqui em Portugal e você pode vender boné como eu já falei pode trabalhar em salão pode trabalhar com unha né pode fazer armazenamento vender montar desmontar né galera essas são as dicas aí que a gente passa pra vocês né que algumas pessoas ficou assim sem saber o que fazer vocês podem criar um canal no youtube e mostrar o dia a dia de vocês né porque o youtube também paga pra isso paga pra vocês criarem conteúdos né no canal como nós estamos fazendo agora criando conteúdo e mostrando pra vocês vocês podem também criar conteúdos e mostrar pra galera o trabalho de vocês o dia a dia de vocês tá bom galera essas são as dicas é porque cada um tem uma maneira de pensar de viver e sabe né ideias diferentes então é muito legal compartilhar isso entendeu pessoal porque as vezes a pessoa tá lá não sabe o que fazer aí liga vê um vídeo né então aí acende uma luz né e basta você saber e entender do assunto bota em prática no começo tudo é difícil mas depois vocês vão vendo que vai dando certo entendeu porque sempre começa a dar um friozinho na barriga né igual quando a gente fez a nossa primeira entrega quando a gente fez a nossa primeira venda de morrilha tudo sempre bate um friozinho na barriga né se vai dar certo se vai chegar lá vai voltar quem vai receber a gente a gente não conhece se vai chegar vai ver que tu é brasileiro não vai querer mais mas bate muito essa preocupação porém a gente galera a gente encara nossa tem que encarar tem que encarar encarar olha e as vezes teve vezes galera que nós fizemos vendas assim que nós começamos e a gente não queria nem passar número de telefone pra pessoa não ouvir nossa voz seria mais fácil escrever né do que falar porque quando você fala você já se cagueta porque você é brasileiro né não é nem questão de se caguetar desculpa até a expressão galera você falando as pessoas já sabem que você é brasileiro você é estrangeiro então algumas pessoas algumas pessoas tá galera não falando em modo geral não tô falando todas mas algumas pessoas tem preconceito sim tem preconceito em lugares e a pessoa olhou não gostou de alguma coisa e mandou voltar e a gente ficou muito chateado com isso porém a gente queria eu pensei em chamar GNR e tal ou algo do tipo eu deixei pra lá galera entreguei nas mãos de Deus que Martigliel tá falando mas eu tô dizendo que já aconteceu já aconteceu com essa senhora já aconteceu com duas senhoras já eu cheguei na casa da senhora e eu montei o roupeiro todinho ela pediu pra eu montar né e eu montei pra ela ela olhou e falou que não gostou não gostei foi mesmo e eu tive que desmontar fiquei muito chateado entendeu ela pagou o combustível e eu voltei entendeu ela não comprou a mobília então já aconteceu sim galera sim mas não foi pra ela falar de gente ser imigrante foi porque ela não gostou sim não foi pro fato de ser imigrante galera foi pro fato de ela não gostar da mobília mas é é chato isso acontecer da parte da pessoa e não foi uma portuguesa não foi incrível que pareça foi uma uma moça que é de cabo verde caboverdiana ou é da Angola é uma angolana foi ela fez isso com a gente e nós não gostamos né ela ficou assim 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 mas ela já tinha visto foto a gente via foto e via vídeo ela não gostou e não queria nem pagar o transporte falei não a senhora tem que me pagar o meu transporte é um direito da senhora não querer porém a senhora tem que pagar o meu transporte porque eu me desloquei da minha casa e trouxe até aqui pra senhora se a senhora não quer tudo bem já houve o caso de uma outra senhora também como eu estou dizendo pra vocês que nós chegamos lá e ela não gostou do estrado porque o estrado era MDF e ela queria um estrado de metal sendo que no anúncio gente tem as fotos vocês quando vocês forem anunciar trabalharem com venda vocês tem que anunciar e deixar lá galera deixar tudo lá e ela chegou e falou que não gostou falou que ah não não quero estrado não quero estrado de metal aí eu falei assim o direito da senhora não querer porém a senhora tem que pagar o transporte e foi assim galera é assim que aconteceu né é isso aí né amor sim mas assim o que a gente está falando também que eu quero deixar claro aqui pessoal que não foi porque a gente é imigrante e brasileiro não foi foi por esses dois motivos que ele acabou de dizer sim entendeu então graças a Deus a gente sempre foi muito bem recebido né pelos portugueses inclusive chamaram até a gente pra almoçar já já comemos arroz de bato na casa dele já tomamos sopa e detalhe gente quando a pessoa se agrada da gente mesmo se agrada a gente chega eles não querem nem que a gente vá embora eles mostram a casa né amor vem conhecer meu quarto minha cozinha o banheiro a casa inteira os bichos de estimação isso aí eles nossa são muito receptivos a mesa eles são muito como é que fala a gente coloca um banquete na mesa isso é muita fatura eles botam muita coisa também na mesa pra gente né comer se for na hora do almoço se for na hora do lanche te tratam muito bem não te tratam mal nos conversam perguntam de onde a gente é a gente responde eles querem saber também um pouco sobre o Brasil sobre o Brasil a gente também fala eles gostam de ouvir eles falam que o Brasil é muito bonito porém tem violência a gente confirma que realmente é um país muito bonito porém tem muita violência muita criminalidade e nós explicamos pra eles que nós brasileiros que nem uma senhora que nós fomos fazer uma visita numa casa esse final de semana nós fomos na casa deles e a senhora gerou uma pronúncia que eu fiquei assim só pra entender o que ela quis dizer que ela falou que no Brasil tem muito bandido tem muita gente perigosa aí eu expliquei pra ela olha a senhora pode ficar super despreocupada porque que nós brasileiros família que viemos pra Portugal nós viemos em busca de uma boa qualidade de vida e de uma de uma de uma boa qualidade de vida pra nossa família uma educação pros nossos filhos né e eu falei a senhora fica super tranquila que nenhum traficante de droga nenhum bandido vai tirar passaporte vai passar pela imigração sem ser visto não né a senhora pode ficar super preocupada sobre isso porque todas as pessoas que vêm pra Portugal uma boa parte de pessoas que vêm pra Portugal são pessoas de bem que não querem o mal de ninguém eles vêm aqui em busca de um trabalho de um emprego e de uma tranquilidade de uma paz de uma casa boa e de viver a vida em paz galera ninguém sai do país pra tratar ninguém mal não é isso depois vocês vão ver que não é bicho de sete cabeças eles são pessoas como a gente e é isso daqui a pouco quando vocês vão ver já estão acostumados já estão interagindo melhor e é isso entendeu vai tomar um vinho tinto eles gostam muito de tomar vinho tinto aqui no almoço eles sentam e tomam vinho tinto e pão eles comem e sopa e pão e sopa na mesa que não é o nosso hábito no Brasil não é não sei se vocês aí no Brasil tem esse hábito mas a gente não tinha no Brasil de comer junto com pão e tomar vinho no almoço e comer sopa antes do almoço no caso da principal refeição aqui eles tem muito hábito disso e é uma coisa que a gente não é que a gente agora é assim a gente não come sopa antes da refeição não mas sopa a gente agora de vez em quando a gente bebe o vinho mas é só pra esquentar não temos esse costume de sempre ter vinho em casa toda hora na mesa não temos não temos e é isso aí galera eu espero que vocês gostem estejam gostando dos nossos conteúdos que nós fazemos pra vocês muito obrigado gente nós agradecemos demais o pessoal aí que tá interagindo comentando o pessoal aí que tá também se inscrevendo os novos inscritos aí no canal entendeu pessoal a gente somos realmente pessoas assim simples e o que vocês vê no vídeo é o que realmente que a gente é aqui a gente procura sempre né fazer um vídeo que traga pra vocês ideias né também pra vocês que estão se planejando chega aqui não sabe o que fazer pra vocês ter algumas ideias e não ter medo né não ter medo porque a gente também é ser humano pessoal a gente também já passou por por esse processo todo que vocês estão passando nós agradecemos muito mais uma vez tá e não deixe de deixar o seu like aí se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos beleza isso aí pessoal muito obrigado a todos vocês não canso de falar porque nossa vocês são 10 assim estão interagindo muito legal assim nos nossos vídeos fazendo perguntas a gente quando pode sempre responde isso é muito bacana que incentiva a gente também a fazer vídeo muito obrigado galera que Deus abençoe filho vem cá mandar um abraço pra galera também tá tchau galera Deus abençoe tá fala direito pra galera fica de pijama isso aqui é comum a gente ficar de pijama em casa tchau galera fala tchau galera tchau galera 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 muito obrigado por assistir nossos vídeos fala filho não me engano fala filho fala fala obrigado obrigado gente fala Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus em nome de Jesus fala eu estou bem pessoal eu estou bem pessoal só tá gostando um pouquinho né filho valeu galera então até o próximo vídeo valeu tchau pessoal